E aí galera, olha a cara do neguinho, vocês não sabem o que aconteceu agora, a gente bem andando, voltando para casa, o nosso carro de trabalho estraga e começa a pegar fogo, nossa foi só correria, correria, correria e o meu irmão ficando louco, meu irmão estava dormindo na verdade, eu estava dirigindo, aí parou e viu o fogo, aí eu, caralho, aí começou a pegar muito fogo, aí tipo assim, todo mundo que parou na rua ajudou a gente, um cara sinalizou para o trânsito, um outro cara foi e pegou extintor, um outro jogou água, eu queria fazer esse vídeo breve só para mostrar que as pessoas aqui se uniram e ajudaram a gente, uma coisa que eles nem precisavam de fazer, e os bombeiros, o pompier chegaram rapidão, o menino já ligou e deu um minuto e eles já estavam aqui já, passaram doidos, veio um, depois veio outro, outro, e eu só queria deixar aqui o muito obrigado para todo mundo, se um dia eles virem esse vídeo, eu queria agradecer muito eles e os bombeiros também, porque chegaram assim de imediato, está tomando todas as providências ali, eles vão jogar água lá de novo, olha lá, eles vão jogar água agora na bateria para evitar qualquer outro tipo de incêndio, vai tirar a bateria também e tal, para não correr nenhum risco de incêndio novamente, queria deixar agradecimento e é só isso aí, valeu!